Galera, é o seguinte, estou aqui indoor novamente, né, perdido como sempre. Galera, gostaria de apresentar pra vocês o Star Pets. Aqui você pode comprar e vender pets do Adopt Me muito fácil. No Star Pets você pode também estar fazendo trocas de pets que são automatizadas para facilitar e te ajudar. Então, gente, é sério, é muito bom. Agarra essa oportunidade e corre no primeiro link da descrição, tá? É sério, véi, corre lá. Mas eu vou fazer uma loucura como sempre ando fazendo, tá bom? Primeiro, já deixa o seu like aí e inscreva-se no canal. Vamos rumo a um milhão de inscritos aí, tá? Tomamos 700 mil já, cara. Eu vou obrigatar a todos vocês, não sei nem como agradecer. Mas é isso, vamos continuar. Vamos pegar a nossa querida chave aqui, ó, que tá pendurada nessa parede aqui, ó. Ih, gente, eu descobri uma falha na porta 50. Pelo menos é um bug que dá pra fazer lá. É bem difícil, mas eu vou conseguir. Não dá pra ensinar, tipo, é de 50 em 50. Você pressionar em um canto e tentar bugar. Talvez o criador já tenha tirado isso até você ver esse vídeo. Já que ele saiu, já gravei tem um tempinho, né? E talvez ele tenha resolvido já esse bug aí. Ó, simplesmente eu vou chegar na porta 50. Não vou abrir ela. Eu vou passar, vou tentar dar um jeito de passar pro outro lado. Vai ser essa a ideia, tá? Eu vi num canal de um gringo, infelizmente não vou achar o nome dele aqui agora, que ele fez esse bug aí, tá? Ai, a aranha pulou na minha cara, mano. Eu já tava virado assim, gente, ó. A aranha pulou depois de meia hora. Ah, e tem um spoilerzinho de aranha aqui dentro do jogo. Lá no início, que tem uma teia. Bem no balcão, assim, ó. Tem uma teia de uma aranha. Eu já estranhei. Já dá pra perceber que aqui vai ter aranha, de certeza. Tipo, no jogo em si. Tem chance, né, gente? É meio que isso. Vamos continuar. Preciso chegar na 50 e quero ver o que acontece se eu entrar, né, na sala, sem precisar encarar o figure, tá? O monstro aí mais brabo de todos. Eu não quero enfrentar ele, não. Tô com medo. Eu tô com medo real, cara. Tô com muito medo. Vixe, já ficou escuro aqui, ó. Pode vir, psiu. Monstro do psiu, pode vir. Na verdade, não pode ficar aí, amigo. Amigo, venha não. Eu tô com muito medo, gente. Sozinho é triste jogar. Vai, cadê a porta? Ali. Achei a porta. Ih, já vem, já? Que isso? Entrei. Entrei. Quis bem saber, ó. Algo legal nesse jogo que vocês deveriam saber também, assim como eu já fiz o teste, que simplesmente se você tentar voltar agora, uma das portas vai ter fechado atrás de você. Por exemplo, lá longe, uma determinada porta fechou. E essa aqui fechou é porque a sala deixou de existir. Literalmente, gente. Quando você anda, o mapa vai aparecendo, vai carregando. É assim que funciona o door, tá? O mapa vai carregando. Por exemplo, aqui, de trás pode não existir nada. Mas do nada ele surge assim que você abre a porta. Muito rápido. Na verdade, quando eu abrir essa, depois daquela porta ali, já apareceu, já surgiu. É assim que funciona o jogo. Eu pesquisei bem, né? Simples assim, galerinha. Olha aí, ó. Aqui não tem nada de abrir. A outra também já fez ali atrás daquela porta. Já tem uma sala. Agora, vai abrir essa aqui, ó. A outra sala foi construída agora. É bem rápido. O jogo é muito trabalhoso, cara. Muito. Por isso não está demorando tanto para trazer a atualização. Certeza. Vamos passar aqui correndo. Se o cachorro vir morder aqui, ó. Sai, zoiudo. Sai, cara. Meus amigos. Ué, para onde eu estou indo? Ah, tá. Entendi. Essa aqui é onde tem a parada alavancazinha para puxar, né? Deve ser aqui atrás. Ih, errei feio. Vou gastar toda a minha lanterna sem querer. É um absurdo isso daqui, velho. Ali, achei, achei, achei. Opa, só puxar e continuar, né? Felicidade. Felicidade aqui, ó. Ô, carinha, nós é amigos, tá? Eu estou com a luz e eu acho que a lanterna não vai pegar eu não, hein? Acho que com a lanterna eu preciso ter medo dele, não. Mas a minha lanterna está acabando já. Agora eu vou ter medo dele sim, com certeza, ó. Ah, não tem nada aqui ainda. Vou tentar procurar uma pilha, gente. Eu aconselho vocês. Não, se ele fez piscinho para mim e nem está escuro, aí me complica, né? Falar a verdade. Ai! Ai, entrei. Pode passar aí correndo aí. Oxe. Aqui nós é amigo, tá ligado? Ó, vamos correr aqui, senão o cachorro vai me pegar aqui o bichinho voador aí. Sei lá o que é aquilo ali. Ó, vamos ver essa sala para ver se tem a chave que precisamos. E também minha pilha, né? Eu vou olhar tudo aqui agora. Gente, agora ele fica me atacando toda hora. Está se aproveitando de mim, ó. Cadê você? Apareça de novo? Vamos, senão eu vou ficar triste. Cara, não morda assim não. Se acalme, zoiudo. Zoiudo, se acalme, zoiudo. Se acalme que nós é amigo. Ai, meu Deus, ele vai morder, gente. Vai nem fazer psiu, certeza. Ele apareceu duas vezes seguidas aqui agora. E agora... Ai, apareceu de novo. Sabia, sabia, sabia que ele apareceu. Tinha certeza. Beleza, né? Vamos dar continuidade aqui, então, ó. Pegar todas as moeditas que ficou por aqui. Tem mais aqui dentro também, ó. E vai precisar de chave? Deixa eu ver. Não, não precisa. Então vou continuar, gente. Eu preciso de pilha para essa lanterna. Não dá para enxergar. Ou sei lá, pegar pelo menos um isqueiro. Não sei. Achei! Minha lanterna está recarregada mais um pouco agora, hein. Vamos continuar aqui, ó. Olhando sempre para ele, é claro. Aqui é o de menos, né. Ali estava fácil demais. Só para garantir que não vai me morder o bichinho. Porque é chato demais. Ó, no chão. Nunca vi ela no chão assim, desse jeito, hein. Primeira vez, ó. Encontrei mais um remedinho. Mais um negócio de energia para a gente correr mais rápido. Aqui vai estar escuro depois dessa porta. Dá para sentir a sensação, ó. Tá não. Estou errado. Meu sensor aranha está errado. Porque eu fui mordido por aranha. Eu virei homem-aranha. Então, vocês entenderam, né. Ih, deu ruim. Venha, bichão. Você não... Ah, quase que eu morri. Ele estava muito perto, gente. Quase que eu morria. Por pouco que eu não bati com as botas, mano. Foi bem por pouco, para falar a verdade. Vamos ver aqui, ó. Que sempre tem alguma coisa aqui em cima, ó. Sempre. Pelo menos isso aqui é bom, né. Porque aí eu posso abrir a porta direto já, se eu quiser. Sem me preocupar tanto, ó. Gente, eu sempre abro as gavetas para juntar dinheiro, tá. Estou quebrado já ali, ó. Só tenho 41 de moedas ali, ó. E 285 moedas de ouro que eu acho que tenho que chegar no final para eu ganhar elas, né. Agora vem o Sik para correr atrás de mim. Isso é top. E, gente, eu errei no vídeo aí falando que eu... No título, pelo menos, né. Que o monstro mais rápido era o Rush, mas sério que era o Ambush. Ambush. Deve ser isso, né. Que era o mais rapidão. Não sei se é, para falar a verdade. Porque ele vai e volta e parece que tem a mesma velocidade. Ou se aquele do Corredor Fantasma seja bem rápido, mas ele... Não, ele não é tão rápido assim, para falar a verdade. Ó, mais uma pilha. Opa, maravilhoso. Gostei, gostei. E ele vai aparecer o lindão ali atrás, ó. E eu vou correr, né. Eu vou fazer o quê? Correr, não tem jeito. Venha, bichão. Vamos ver se você corre mais do que eu. E logo estarei na 50, né, gente. Queria abrir aquela gaveta ali, sério. Eu queria muito abrir aquelas gavetas, para saber o que tem dentro. Essa aqui eu abri, essa aqui eu abri, mas não dá para ver, não. Deixa quieto, né. Não vai riscar nada, vai que eu morro aqui, eu não tenho que ressuscitar. Até eu resolver... Ai. Meu amigo, esses braços aqui, ó. Ai, pegou em mim. Mentira. Eu virei demais, gente, eu acho. Eu fico aqui. Será que vai fechar eu junto? Não, não fecha. A porta, ela fica meio que... Dá para atravessar. Ih, deu ruim. Está um breu aqui. Ó, peguei mais um negocinho para beber. Está fácil encontrar esse suquinho hoje? Sério, gente. É muito mais difícil isso aqui de encontrar. Esse remédio aí, esse danone. Ó, essas salas aqui estão as mais chatas. Aqui não pode abrir. Mesmo com esse negócio que eu estou aqui nas minhas mãos. Eu acho que o piscinho não vai vir atrás de mim não, né. Ah, não está aqui. Sério. Vou ter que dar a volta toda assim para procurar. Vai estar bem ali atrás, ó. Para complicar a minha vida. Bem aqui atrás, ó. Sabia. Para complicar já. Para dificultar mais ainda a vida dos outros. Vamos voltar aqui de novo. Minha lanterna está acabando muito rápido. Essa lanterna também é uma pressa, hein. Para acabar. Está bebendo a pilha toda. Gente, agora eu estou realmente com medo, hein. Será? Será? Meu Deus do céu. Nossa, se eu não conseguir isso, eu morrer. Esse é um problema em tanto, né. Que não tem gaveta para me olhar, beleza. Eu vou abrir aqui, gente. Mas já vou me preparar para fazer o truque, né. É o que eu estou falando para vocês. Vamos lá abrir. Opa. Bom, ali tem a arvorezinha. Tem a bancadinha, igual eu imaginei. Vou chegar aqui, gente. Sem encostar muito ali. Sem encostar demais, deu ruim. Aí, ó. Deu bom. Agora só bugar, gente. Vou tentar bugar. Não abriu, não abriu. Maravilhoso. Não sei se vai dar certo. Eu vou tentar aqui, gente. Pelo menos entrar nesse canto aqui. Se eu conseguir fazer isso, já era. E vai dar bom. Esperem um pouco que demora demais isso daqui, ó. Quase. Calma aí. Opa. 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 Gente, depois daquela parede ali, ó. Tem meio que essa salinha aqui. E não sei o que... É um triângulo. Só sei disso. Aqui atrás já vai estar a biblioteca. Então eu vou tentar fazer o bug, ó. Ó, tá quase, ó. Eu vou tentar atravessar aqui, beleza? Ai, gente. Consegui. Ai, consegui. Mentira, mano. Deu muito bom isso daqui. Tô com muito medo. Tá muito escuro aqui ainda. A sala. É sério, gente. Aqui é a sala da porta 50. Bom, vamos continuar aqui então, né? Já que eu tô aqui. Infelizmente, gente. É, não dá pra me voltar pra trás. Porque não funciona dessa forma. Só naquele triângulozinho ali atrás que dava pra fazer algo assim. Ó, os livros vão brilhando, hein? Aqui, ó. Dá pra pegar. Dá pra pegar. Vou tentar passar aqui sem precisar enfrentar o... 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 Deixa eu ver se ele tá aqui. Ô, o bração dele aqui, ó. Ele tá aqui sim. Olha ele aí, ó. Que absurdo. Vamos pegar todos os livros aí. Abrir a porta sem precisar enfrentar ele, tá? Eu vou fazer isso. Ai. Sai. Nossa, que medo. Achei que ele vinha atrás de mim. Achei que eu ia ativar ele sem querer. Eu acho que ele vai ser ativado assim que eu passar, talvez, hein? Não sei bem. E funcionou mesmo. Achei que nem funcionar não, gente. Ó, vamos pra cá. Vou procurar mais algum ali na frente. Vou tomar um negocinho aqui pra correr mais rápido. Eu não vou relar nele, gente. Eu não vou tocar nele porque é um perigo, né? É realmente um perigo e tanto. Vai que eu morro, sei lá. É triste. Eu acho que aqui não tem mais nada. É, realmente, não tem mais nada. Vamos subir, então, pra lá, pra cima. Vamos pegar só o papelzinho que fica aqui, ó. Pronto. Opa. Peguei aqui. Calma aí. Deixa eu esconder. Pronto. Agora sim. Vamos olhar tudo aqui, ó. GG. Ó, tem uma pilha aqui. Opa. Agora eu vou clarear, gente. Deixa eu mostrar pra gente aí, ó. Clarear ele aí. Olha ali. Olha que folga ele tá ali, hein? Tá muito folgado, velho. Olha esse bicho aí, ó. Quietinho, quietinho na dele. Vou ver se o código já dá pra usar. É, esse primeiro que é o 2, 7, 4... 2, 7, 4, 2. 2, 7, 4, 2. Falta só o bolinho agora. 2, 7, 4, 2. Vamos olhar aqui pra ver se tem aqui do outro lado. Ó, parece que era ali do outro lado, né? Aqui. 2, 7, 4, 2. 2, 7, 4, 2, 7. Vamos olhar aqui. 2, 7, 4, 2, e 7 de novo. Abrir. Ah, ele ativou! Como assim? Mas tá tudo apagado. Ficou mais escuro ainda. Não! Não! Ai! Ai! Ai, morri! Nossa, que medo! No escuro ainda, gente. Que medo! Que medo! Meu amigo! Isso foi assustador, gente! Não! Nunca façam isso! Nunca façam isso! Esse foi o final aqui mais surpreendente que eu já vi. Na verdade... Nossa! E a porta fica aberta, gente. Olha aí, ó. Ela fica totalmente aberta. Eu não tô entendendo mais esse jogo, cara. Juro pra vocês. Se eu entrar de volta... Ele vem? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Eu não tô vendo ele, gente. Mas tô com medo de ir atrás. Ah, ele é aqui embaixo! Olha ele ali! Eu não entendi por que ele tá assim, gente. Ele tá agindo de uma forma estranha, esquisito. Tá muito estranho, amigo. Sério. Faz isso mais não, viu? Não corra atrás de mim, mas não, gente. E a porta fica aberta pra sempre. E se ela fechar? Ó, andou. Ele semexou. Ele quer me pegar? E se eu passar abaixadinho ali, sabe que ele me pega? Tô com medo, sério. Tô com muito medo. Só abrir aquela ali, gente. Acho que vai acontecer alguma coisa. Sério. Ai! Nossa! Não! Que susto! Que susto, gente! Que susto! Ele me pegou! Não acredito! Não acredito! Ai, meu coração! Não aguento mais não, gente. Não aguento mais não. Deixa quieto, viu? Esqueçam! Esqueçam aí! Esqueçam tudo! Nunca façam isso! Não escuro ainda, gente. Não dá pra ver ele. Só dá pra ver ele com lanterna. Fica muito assustador. Sério. Muito assustador. É o modo sombrio. O modo mais aterrorizante de todos aí. Você pode imaginar. Esse modo é terrível. Então nunca façam isso, tá? É um bug, gente. Eu não detalhei muito bem como é que faz ele. Porque senão vai quebrar o jogo. E muita gente vai descobrir. Então se vocês querem tentar, gente. Igual eu fiz ali. Beleza. Mas tem uma maneira de atravessar com mais facilidade. Não usando coisas erradas, é claro, tá? Então é isso. E há também cópias do jogo em si. Onde tá no Roblox, só que é difícil achar. Que você consegue fazer muita coisa. Usar comandar de mim e tudo que você imaginar. Esse aqui é o jogo original mesmo, tá? Até porque tem as moedas aqui em cima. Tudo certinho. É nóis. Então vamos juntos. Até a próxima. E fui! Falou! Falou!